23 anos e 40 dias. Esse é o tempo de contribuição da professora Hilda Francisco da Silva. Ela já apresentou o pedido de aposentadoria antes da PEC 287-2016, que trata justamente da reforma da Previdência. Dei entrada agora no abono permanente e estou aguardando uns dias a mais, que provavelmente seja no mês de outubro. E aí tem já uns três meses de licença-prêmio e vou já entrar no processo de aposentadoria. Tem que correr atrás, porque ninguém não sabe do dia da manhã. E com certeza vai ter mudança. Eu acredito que tenha mudança. E sempre as mudanças não são favorecidas para nós servidores, do Estado, seja qualquer servidor. Direitos adquiridos serão respeitados. Isso é o que diz o presidente da Fundação Piauí Previdência. Vamos deixar claro para o servidor, para o militar, para todos, e apesar do militar não estar nessa reforma, eles não precisam se preocupar. Mas vamos deixar claro para o servidor, tranquilizar o servidor o seguinte, servidor, servidora, que hoje pode se aposentar. Todos aqueles que agora, nesse instante, hoje, podem se aposentar. Essas pessoas que já têm esse direito, mesmo que amanhã, amanhã, venha uma medida provisória, qualquer coisa que o governo federal, o governo estadual venha alterar nas regras de Previdência, você, servidor e servidora que já pode se aposentar, tem o seu direito garantido. Ninguém vai mexer nesse direito. É o que a gente chama, no jurídico, de direito adquirido. Então não precisa se apressar. Por idade ou tempo de contribuição, no regime geral da Previdência Social ou regime próprio, todos estão atentos quanto ao tema aposentadoria. E a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Piauí acompanha de perto. Essas notícias referentes à reforma da Previdência, a falta de comunicação também do governo com a proposta, essa proposta assodada, ela trouxe uma instabilidade previdenciária e também despertou a curiosidade das pessoas para procurar seus direitos. Elas passaram a se interessar mais e analisar a sua situação previdenciária. E muitos até descobrem que têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e estão pleiteando esses benefícios. Um dos fatores que a reforma trouxe um impacto grande nas aposentadorias por tempo de contribuição, que elas serão extintas do regime geral de Previdência Social. Não haverá mais... 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 A CIDADE NO BRASIL